Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, sou o Caio Nobre, estou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje o Alanius Barlog aqui. É isso aí, meus amigos, Alanius, diretor dos estúdios Playstation aqui comigo, pra gente poder conversar aí sobre God of War Ragnarok, pois, em entrevista para o canal Captain Cuba, Corey Barlog e Eric Williams, né, respectivamente, os diretores de estúdio e do Playstation e o diretor do God of War Ragnarok, conversaram lá com esse canal e revelaram, galera, finalmente aí, o porquê eles querem finalizar na mitologia nórdica no God of War Ragnarok. Então, é sobre isso que a gente vai falar aqui com vocês, a gente vai trazer o que eles disseram ali e também dar as nossas impressões e considerações a respeito desse assunto. Então, já deixa o seu likezinho aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal. Uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos e acessem o primeiro link no comentário fixado da ProPlay Energy e garantam lá os seus produtos ProPlay, o energético em pó delicioso aí, pra você dar uma pampada no seu gameplay, coqueteleira, boné e tudo mais lá com 20% de desconto utilizando o cupom MEIALUA20. Vocês nos ajudam pra caramba com isso aí, pessoal. Então, vamos lá, meu querido Alanius. Seguinte, cara. Nessa entrevista que eles dão pro canal Captain Cuba, que, inclusive, eu vou deixar no comentário fixado aí também pra vocês assistirem na íntegra, pra vocês verem lá o Cory Barlock falando a respeito e tudo mais, primeiramente, ele pergunta pro Eric Williams por que que eles estão encerrando a mitologia nórdica no Code of War Ragnarok. E o Eric prontamente diz, cara, ó, isso não é comigo não. Você tem que falar com outro cara aí, ó, porque a ideia foi dele. Ou seja, a ideia de fechar essa mitologia nesse jogo foi do próprio Cory Barlock, cara. E aí ele começa explicando, né, Alanius, que foram várias razões. Mas a mais importante delas foi que eles não querem, ele não queria estender a história da mitologia nórdica ali, o Ragnarok como vai ter agora nesse jogo, levar pra um outro jogo, entendeu? Pra um terceiro aí. Porque, de acordo com ele, seria esticar demais essa história e seriam mais ou menos o quê? De quatro pra cinco anos de desenvolvimento a mais aí pra poder contar uma única história. Ele trabalhando ali, né, fazendo brainstorming com o time de desenvolvimento desse novo jogo, ele pensou, cara, a gente pode condensar isso e a gente consegue, sim, contar todo o restante dessa história apenas nesse jogo aqui. E aí ele dá até um exemplo que eu achei interessante, cara. Quando você pega o box das versões estendidas do Senhor dos Anéis e você senta pra poder assistir num dia, entendeu? Porque realmente é um dia inteiro que você vai levar pra você assistir os três filmes do Senhor dos Anéis, versão estendida ali. Porque cada filme é mais de três horas, se eu não me engano. E aí ele falou que a experiência é muito boa, que a experiência é fantástica e tudo mais. Daí ele foi e fez um paralelo. Imagina só você pegar o God of War 2018 e você pensar que, tipo, pô, eu vou jogar aqui o 2018, vou jogar o Ragnarok e vai ser o final da história, entendeu? Vão ser dois jogos ali pra eu poder acompanhar toda essa história. E uma outra coisa que ele menciona, que também é importante pra isso, é que a história central de God of War, desde o retorno de Kratos em 2018, né, Alanius, sempre foi a relação entre ele e o Atreus, entre pai e filho. E o restante das histórias reverberam em volta desses personagens. Ou seja, os dois ali são o ponto central do negócio. Então, esse é um dos motivos pelos quais eles não quiseram estender demais isso daí e ficar um negócio, assim, redondinho, fechadinho, porque ele ficou com receio até de, tipo, se tivesse um terceiro jogo na mitologia nórdica ainda, pra poder continuar o Ragnarok, né, ele e o time temiam que eles pudessem perder a mão na história por conta disso, estendendo demais. Por quê? Uma outra coisa pra se pensar aqui, né, no final do 2018, né, Alanius, é dado, sim, o start do Ragnarok com a morte do Baldur. Todo mundo sabe disso, que na mitologia, realmente, o que dá o start no Ragnarok é a morte desse personagem. E aí, cara, o Ragnarok teria, sim, que começar nesse jogo. E imagina só, se eles fechassem ali uma parte do Ragnarok no segundo, eles tivessem que estender pra um terceiro, daí seria o quê? Mais quatro, cinco anos de desenvolvimento de jogo pra poder fechar essa única história. É isso que os caras estão querendo evitar. Então, por isso que eles estão querendo condensar tudo agora no God of War Ragnarok, né, Alanius? Exatamente. Eu acho que é uma atitude muito prudente essa de, ó, não vão me esticar muito pra não perder a mão. Eu acho isso bem legal. Deixa o lance de perder a mão por tir. Nossa Senhora! Desculpa, gente. Eu não contava com essa, mas foi muito boa. Como eles já demonstraram, né, a mitologia nórdica é só um plano de fundo. Ela não é o ponto fundamental da história. Porque senão eles teriam obedecido várias coisas. Em cima disso, né, a gente tem o quê? A gente tem ali o Kratos, que é um guerreiro, exterminador de deuses. E de mitologias. E de mitologia. Que chega em um ponto da vida em que tenta mudar o seu rumo e se vê na responsabilidade de educar um filho, né? Uma vez que ele tá sozinho com a criança ali, no caso com agora o jovem Atreus. Então, eles querem mostrar pra gente quanto que isso pode influenciar ele. Até que ponto ele consegue ser o tipo de pessoa que ele era e conciliar isso com o fato dele ser o pai agora. Ou será que em algum momento ele não vai conseguir mudar, né, essa natureza dele? Ou será que isso vai mudar tanto a natureza dele que ele vai optar por não ser mais um exterminador de deuses e seguir um outro rumo com a sua própria vida? Esse é o tipo de discussão que eles querem trazer. A questão de onde eles estão e de qual mitologia que tá envolvida, isso daí é fanservice. Com elementos aí pra ficar também um pouco fora da mitologia grega porque eu acredito que não deve ter sobrado mais ninguém ali. Eu achei uma sacada muito legal dos caras envolverem outra mitologia desde o God of War 1, 2 e 3 que a gente teve ali, né? Eles trazerem essa nova mitologia porque são novas histórias, são novos contos, são novos seres pra gente poder conhecer. E até mesmo a galera que conhecia pouca mitologia nótica passa a conhecer um pouco mais porque se interessa mais e vai estudar mais a fundo um pouquinho, entendeu? Como é que as coisas funcionavam lá. Então assim, eu acho muito bacana, cara, porque tem muitos amantes de mitologia pelo mundo afora. Eu acho isso muito da hora. E aí, muita gente tem falado sobre o próximo jogo, talvez seja na mitologia egípcia. Eu acho que seria muito foda, inclusive, e eu espero que isso aconteça. Eu acho que eles vão sim pra esse lado, porque o God of War, porra, dá dinheiro pra caralho, mano. Eles não vão matar o jogo agora no Ragnarok, entendeu? Com certeza ele vai fechar de uma maneira ali, a gente não sabe se vai deixar um gancho, mas ele vai fechar e eles com certeza vão voltar com o novo God of War aí numa outra mitologia, alguma coisa do gênero. O que eu fico pensando é o seguinte, será que a gente vai ver um fim dessa história possivelmente com um fim para o Atreus? Porque ele é o Loki, entendeu? E a gente sabe o destino do Loki no Ragnarok. Inclusive, a gente vai fazer um vídeo ainda sobre as mortes do Ragnarok e como isso pode se desenrolar no jogo, entendeu? A gente vai fazer um vídeo sobre isso ainda, mas eu fico pensativo, cara, qual que vai ser o destino do Atreus nesse jogo por conta da história da mitologia que a gente conhece e o quanto eles irão adaptar disso daí para nós. Uma galera pode até vir falar tipo, ah, não, mas o God of War na mitologia grega lá foi até o terceiro. Por que eles não fizeram até o terceiro? Eles poderiam fazer e tudo mais? Cara, poderiam, mas o próprio Corey Barlog mesmo, se vocês deram uma pesquisada aí, cara, eu dou uma olhadinha aqui, ele não participou do God of War 3. Pelo que eu vi, oito meses depois do desenvolvimento depois que ele voltou para Santa Mônica poder trabalhar novamente, sabe? E aí, o cara é experiente pra caramba, mano. Ele não ia tomar uma decisão dessas se ele não tivesse certeza do que ele está falando com relação, tipo, pô, acho que a gente não precisa esticar demais essa história mesmo. E aí, o que a gente pode imaginar também? Esse God of War, ele vai ser bem longo, entendeu? Porque tem muitas coisas para poder acontecer ainda nessa mitologia, saca? Em termos de Ragnarok e tudo mais, eles estão ali no Fimbo Winter e aí vamos ver. E eu acho que vai ser da hora, mano, porque assim, é um apelo muito grande, né? Olha só a perspectiva dos caras em termos de vendas, vamos dizer assim, do God of War. Tivemos o retorno triunfal do Kratos, que estava sumido há muito tempo com uma nova perspectiva, um novo gameplay, uma nova história, no 2018. Arrebentou, mano. Todo mundo queria jogar, todo mundo queria conhecer essa história. Agora no God of War Ragnarok, nós temos o Ragnarok, que é o maior evento da mitologia nórdica aí, onde tudo vai pro saco e a galera tá maluca querendo saber o que que acontece. Todo mundo quer saber, mano, como é que eles vão adaptar essa história se o Kratos vai já destruir outra mitologia nesse aí e tal, ou se vai ser uma outra coisa que vai dar fim a essa mitologia, qual que vai ser o destino do Atreus, a gente sabendo quem ele é. E aí, encerrando esse jogo, eles vão lá e fazem mais um, um God of War 3, nessa pegada do reboot aí que eles fizeram. Já vai ser uma outra mitologia, já vai ser uma nova história, tudo novo pra gente poder conhecer e a galera, novamente, vai ficar maluca querendo jogar, porque, poxa, coisa nova, velho. Nova mitologia, Kratos versus Anubis, entendeu? Se for na mitologia egípcia mesmo, então, assim, cara, é uma estratégia interessante em termos de apelo no sentido do marketing, assim. Vai ser a finalização de uma história esse e o próximo, quando eles fizerem, vai ser o início de uma nova. Então, assim, é, mano, é muito God of War pra nós, Alanis. Próxima pergunta que eu acho que a gente pode fazer é a seguinte, esses caras vão chegar lá no Egito ali, bravamente, arrebentando tudo? Será que vão ir pra esse nível de farofa no negócio ali? Ou será que só vai o Kratos? O que eu acho que é mais provável. E o final triste pode aguardar aí a história, né? Quando a gente fala de uma situação tão complexa quanto a que eles querem retratar no desenvolvimento do personagem ali, que no caso é o Kratos, a questão dele tá tendo que agir como pai, o medo de perder a mão se esticar muito é bem sensato, né? Hoje não é tão fácil se fazer um game. Então é isso, cara. Espero que vocês tenham entendido aí os motivos pelos quais eles vão encerrar a mitologia anóis no God of the Ragnarok. Agora a gente quer saber de você, querido espectador, o que vocês acham disso tudo? Vocês acham que eles poderiam sim estender pra um terceiro jogo? Vocês acham que é uma decisão bacana deles fecharem agora e já num próximo começarem uma nova história numa nova mitologia? Seja lá como for, deixa aqui embaixo as opiniões, a gente vai adorar ver de cada um de vocês e não se esqueça novamente de deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal. Vamos ficar por aqui, um beijo pra todos vocês aí e até mais. É, vamos! Transcrição e Legendas Pedro Negri